Pessoal, vamos falar sobre o ministério do Lula, que ainda não está definido, né? Curioso, o Lula já ganhou a eleição, já não tem mais nenhuma pressão agora, no entanto, ele não escolheu ainda o ministério, o que impede ele de dizer quem vai ser o ministro dele da economia a essa altura, né? Tudo que a gente sabe são os nomes da equipe de transição, e mesmo esses nomes estão causando calafrios no mercado. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Dorival Diola, Cabeção e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a notícia aqui do Terra Brasília é que os investidores entraram em desespero com os nomes anunciados por Lula. A gente já está vendo há algum tempo a queda na Bolsa Brasileira, principalmente em função, toda vez que falam os nomes da equipe de transição, a Bolsa cai. E olha que não falaram ainda quem vai ser o ministro da economia, né? Existe uma chance grande, não é certeza nenhuma, mas existe uma chance grande que o nome da economia saia exatamente dessa turma que está fazendo a transição. Isso faz todo o sentido do mundo, né? O pessoal está preparando justamente o governo Lula, é de se imaginar que o futuro ministro da economia esteja nesse grupo aí. E o que aconteceu ontem? Ontem a Bolsa estava até subindo, aí de repente anunciaram que o Guido Mântega ia entrar na equipe de transição. E aí a Bolsa caiu imediatamente. Por quê? Porque o Guido Mântega, para quem não sabe, é o cara que teve a ideia do novo tripé econômico, que foi uma das tragédias que teve no governo Dilma, que quebrou o Brasil completamente. Se você vê o PIB do Brasil, ele faz uma barriga enorme durante o governo Dilma, só se recuperou no Bolsonaro. Agora, esse ano, foi que recuperamos da tragédia que foi o governo Dilma. Infelizmente, ano que vem vai começar tudo de novo, né? Enfim, felizmente, o Guido Mântega não vai para a equipe de transição da economia, vai para a equipe de transição do planejamento, não sei o que lá, né? Planejamento, gestão e orçamento. Então, não está ligado na economia. Mas repara que coisa, né? Mais um nome que já foi preso, o Guido Mântega foi preso na época da Lava Jato, com suspeita de envio de dinheiro, recebimento de grana e facilitação de propina. O cara é preso. E está lá, hoje em dia, o pessoal falando normal, não, porque o Guido Mântega vai participar da equipe de transição e coisa e tal. José Genuíno está na equipe de transição. José Dirceu não aparece o nome dele, porque ele sabe que tem muita resistência ao nome dele, mas ele está ali por trás, pode ter certeza, coordenando as coisas todas ali por trás, né? Aqui, na equipe de transição da economia, está Pécio Arida, André Lara Rezende, Nelson Barbosa, que também foi o idealizador teórico do tripé econômico lá do Guido Mântega, então não ajuda nada. Ah, o Guido Mântega não está na economia. Não, mas está o Nelson Barbosa, porra, mesma porcaria. E o Guilherme Mello, que eu confesso que não conheço esse daqui, né? O Pécio Arida e o André Lara Rezende são economistas mais antigos, mas todos eles são economistas heterodoxos. Por exemplo, aqui nesse artigo da Gazeta do Povo, ele fala sobre os nomes que estão cotados para o Ministério da Economia, né? E ele fala justamente aqui que o grupo técnico da área de economia será coordenada por André Lara Rezende, Guilherme Mello, Nelson Barbosa e Pécio Arida. E o André Lara Rezende, ele já foi um dos pais do Plano Real lá atrás, mas ele não liderou a equipe, né? A equipe era liderada pelo Gustavo Franco, né? Gustavo Franco é que mandava mesmo. Ele estava ali na equipe, coisa e tal. As ideias do André Lara Rezende de forma independente são terríveis. Ele é um grande defensor da chamada teoria monetária moderna. Teoria monetária moderna, que é um carro-chefe do André Lara Rezende, é a ideia totalmente idiota de que o governo é diferente dos demais entes da economia. Numa economia, você imagina que o governo é mais uma entidade que está ali, então ele precisa arrecadar dinheiro através de impostos, e daí ele pega esse dinheiro, faz o orçamento e gasta e coisa e tal. Então ele se comporta como se fosse mais um ente dentro do livre mercado, né? Embora o serviço dele seja coercitivo. Mas a ideia da teoria monetária moderna é que não, que o governo tem que se destacar mesmo, é diferente mesmo. O dinheiro todo que está no mercado é do governo. Então é o governo que emite dinheiro conforme ele tiver vontade, então ele deve emitir dinheiro sempre que precisa, ele emite dinheiro. E aí, quando a inflação começa a subir, porque mesmo aqui eles sabem que o governo emitindo dinheiro vai causar inflação, sempre vai causar inflação, não tem essa, né? O governo emite dinheiro sempre que precisar, então o governo não precisa se preocupar em arrecadar para gerar aquele dinheiro, para fazer o orçamento. O orçamento não precisa ter ligação com a arrecadação, essa é a ideia da teoria monetária moderna. Então ele pode ir gastando à vontade, e quando dá a inflação, o que ele faz? Ele tem que enxugar a inflação através de aumento de impostos. Então ele coloca mais impostos para enxugar essa inflação, para tirar o dinheiro do mercado, né? Tirar dinheiro do mercado. Qual que é o problema dessa ideia toda? Primeiro que é uma ideia idiota, né? Por definição, é uma ideia idiota. O fato de que o governo pode emitir dinheiro à vontade para pagar o que ele quiser, é o sonho dourado de todo político. É só por esse motivo que essa ideia absurda sequer é considerada hoje em dia, porque o político adora isso. O político olha e fala, caramba, vai ter dinheiro de graça, posso gastar no que eu quiser, né? E pronto. Começa a imprimir. O que vai acontecer? Vai começar a gerar inflação. E aí que vem o problema. Por quê? Para o político é muito difícil arrecadar imposto. É a mesma ideia que o Biden está tendo lá nos Estados Unidos, tá? Vocês lembram que o Biden fez aqueles pacotes de trilhões e trilhões de dólares? A ideia do Biden é a mesma. Teoria monetária moderna. E aí depois ele equipou a diretoria lá de coleta de impostos lá, o IRS, a Receita Federal deles lá, para poder cobrar muito imposto mais eficientemente. Por quê? Porque precisa agora enxugar o imposto para acabar com a inflação. O problema dessa história é que esse tipo de planejamento central é o comunismo, basicamente. É a mesma ideia dos comunistas, que você pode planejar as coisas que o governo tem capacidade de saber para onde é que vai a população e assim pode planejar. Esse é o grande erro do problema do cálculo econômico. O governo interfere nesse caso de duas formas. Primeiro que ele interfere. Quando ele gera o dinheiro e coloca o dinheiro na mão de algumas pessoas, essas pessoas vão ter vantagem, porque dinheiro recém emitido para quem recebe primeiro dinheiro não é ruim. Para o governo não é ruim emitir dinheiro. É ruim para a pessoa que recebe por último. Então é isso que causa a inflação. Só que é aquele negócio, essa inflação, a impressão de dinheiro em si já é a inflação. O aumento de preços que vai ocasionar isso vai acontecer lá na frente, e de forma diferente do que esperado. O governo não tem controle sobre como vai ser esse aumento de preços depois. Ah, beleza, mas começou a ter aumento de preços? Aumenta os impostos. Aí é a segunda interferência do governo. Porque o governo vai estar coletando impostos de algumas pessoas, não necessariamente as que foram beneficiadas no início dessa conversa. Então o governo vai começar a criar pessoas favorecidas na sociedade, que recebem o dinheiro primeiro, e pessoas desfavorecidas, que são as que tiram, de onde tiram o dinheiro primeiro na sociedade. Ou seja, é ruim dos dois lados. Você vai ter interferência do governo dos dois lados. Vai causar o quê? Confusão de preços, um mecanismo de controle de preços menos ótimo, e isso vai causar, no final das contas, ineficiência econômica. É o que acontece em todo o país comunista. TMM, teoria monetária moderna, é uma forma diferente de falar comunismo. E é isso que o André Lara Rezende está querendo implementar aqui no Brasil. Será o nosso futuro ministro da economia. Sendo que, lembra uma coisa, o Biden fazendo besteira lá nos Estados Unidos é uma coisa. Porque lá eles são um país rico. Um rico que sai apostando dinheiro e perdendo por aí, é chato. Perdi dois milhões hoje, só tem agora cinco trilhões na poupança. Não faz diferença nenhuma. Para a gente que é pobre, é diferente. Se o cara vai lá e aposta o dinheiro que ele tem, ele vai apostar o dinheiro do aluguel, o dinheiro da comida. E aí, meu amigo, vai morrer de fome e ficar na rua. Então, assim, não é a mesma coisa, né? É muito triste essa ideia do André Lara Rezende. A gente não sabe, ainda não está confirmado quem será o ministro da economia, mas certamente não é um nome bom de qualquer forma. O pessoal estava assustado com o Guido Mantega, mas eu vou te falar um negócio. As alternativas que tem aqui, não tem ninguém bom, não. Só tem merda aqui. Infelizmente. E vai ser uma dessas pessoas, né? E é o que eu falo para vocês. O PT, o pessoal acha que o PT está voltando aqui, não, porque para trazer democracia e coisa, não, o PT está voltando buscando vingança. E vai voltar buscando vingança mesmo. Bom, a teoria monetária moderna foi aplicada na Argentina também. Olha como é que está a Argentina agora. É a mesma ideia. Não pode gastar porque não tem problema, que não vai dar inflação, aí começa a inflação, os caras não conseguem arrecadar porque já estão no topo da curva de Laffer, então aumentar imposto não causa nada, a economia não responde a aumento de imposto, e aí pronto, se fodeu completamente e está a inflação explodindo lá na Argentina. Aqui, olha só, José Genuíno. É outro. Esse cara estava preso, esse cara foi preso por corrupção na Lava Jato. E agora está aqui, ninguém fala, não, normal, vamos fazer isso, fazer aquilo, como se o cara fosse uma pessoa normal, não tivesse um passado atrás dele. O José Genuíno, que foi preso no escândalo do Mensalão, ele disse que tem um plano para o PT confrontar as igrejas evangélicas. Sabe como é que ele vai fazer? Ele antes vai confrontar na comunicação, ele vai fazer a famosa censura da mídia, o controle social da mídia. E você sabe, tem muitas igrejas evangélicas que tem canais de comunicação, de televisão e coisa e tal. Então, é por aí que o PT pretende pegar as igrejas evangélicas, pretende botar uma faca no pescoço do pessoal e exigir coisas em troca. Então, esse vai ser o caminho. É o que eu estou falando para vocês, gente. Vai ser revanche. E o pessoal da Globo está achando, não, a Globo, a gente ajudou o Lula? Não vão fazer nada com a gente, não. Duvido. É o que eu estou falando para vocês. Vão querer dizer que 2016 foi golpe e que quem ajudou o golpe, inclusive a Rede Globo, inclusive Folha de São Paulo, inclusive os jornais da mídia tradicional, tem que pagar por isso. E vão cobrar esse negócio na regulamentação da mídia porque eles não podem se dar o luxo de perder essas pessoas. Eles têm que ficar mantendo a faca no pescoço desse pessoal. Senão, eles sabem que a Rede Globo volta a criticar o Lula. E aí, como é que o Lula faz? O Lula não sobrevive sem o apoio da Globo. Então, é isso aí. Se preparem. O que vem aí é um PT muito vingativo. E olha só que coisa. Outra coisa que é um grande problema dessa gestão do Lula que vai vir certamente agora. O Lula está estudando dividir o fundo Amazônia com países vizinhos. Eles querem fazer uma aliança entre as nações para dividir o fundo Amazônia. E qual que é a ideia dessa aliança das nações? É, evidentemente, é distribuir esse dinheiro para as nações amigas. A gente já sabe que o Lula vai fazer de tudo para distribuir, para dar um jeito de mandar o dinheiro brasileiro para ajudar os coleguinhas dele que fizeram isso aqui lá atrás. Já estão totalmente quebrados. Já usaram a TMM lá atrás. Já estão quebrados agora. Então, vai dar uma boia de salvação para eles para tentar salvar a economia desse país. Não vai conseguir. Depois que você adotou a TMM, meu amigo, é um passo para a tragédia completa. É uma pena que aí nós vamos embarcar nesse mesmo barco furado, nessa mesma canoa furada que esse pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.